Olá, galera amada e linda do meu coração! Esse é o Confeitaria Online, eu sou o Alexandre Lacão. Obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Esse é um programa muito especial, um programa dedicado a você que é principiante e amante da confeitagem. É isso aí, galera. Olha, nós já estamos com 50 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu conto com a sua inscrição. Bom, e você, já comprou o DVD do Alexandre Lacão, Beia Bá dos Bolos? Não? Então é muito fácil, galera. É só você depositar aqui, ó. Aqui embaixo tem uma conta corrente, você faz um depósito na conta, no valor que você sentir no coração, tá bom? Para ajudar o programa, envia um e-mail, tá? Ah, envia lá no nosso e-mail, sabe o quê? O teu endereço, o valor do depósito, tudo direitinho com o comprovante. Aí, ó, eu envio para a tua cidade esse DVD bacana que se chama Beia Bá dos Bolos. Gente, olha, o programa hoje está muito bacana. Você vai aprender a fazer um belíssimo bumbum. É aquele bumbum bacana das cariocas, bem popozudas, né? Mas o programa é proibido para menores de 18 anos, hein? Se você não tem 18 anos, não pode assistir. Gente, assiste o passo a passo aí, eu volto já já. Um beijo grande, fica com Deus. Bom, aqui no Confeitaria Online de hoje, você vai aprender a fazer um bolo adulto, proibido para menores de 18 anos. É o bolo do bumbum, né? Então aqui, olha só como é que eu fiz o molde, ó. Eu peguei uma folha de papel cartão e daí eu recortei ele como se fosse o quê? Um coração, né? Na verdade. Eu dobrei, fiz assim, ó, e fiz como se fosse um coração. Olha aqui. Mas aí você não entra muito nessa partezinha aqui, não, senão não vai ficar legal, tá ok? Para fazer o bumbum. Agora eu venho aqui com o bolo, ou melhor, coloco o molde em cima do bolo, aí eu venho com essa faquinha, preste atenção aí no corte, ó, e faço isso aqui, ó. E lembrando que toda essa sobra de bolo nós vamos aproveitar para poder fazer com que o bumbum fique bem empinado, né? Aquele bumbum bem legal para causar aí na festa. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Aí você vem aqui e faz isso, ó. Ok? Para ter aquela curva bonita. Aí vem aqui a mesma coisa, ó. Ok. Olha o tanto que sobrou. Esse pedaço aqui nós vamos guardar porque ele vai entrar aqui em cima para poder fazer aquele bumbum bem empinado, bem legal. Ok. Agora eu vou tirando toda essa rebarbazinha aqui. Gente, essa massa que eu estou usando é uma massa escaldada, aquela massa de bolo especial que nós temos aí um vídeo no nosso canal ensinando você fazer passo a passo. Olha lá como é que ficou. Agora aqui, ó, eu de leve dou uma meia entrada, tá, pessoal? Não dá a entrada no molde, mas depois que você recortar o bolo, aí você dá uma meia entrada. Deixa eu mostrar para você aqui assim, ó. E nessa partezinha aqui da cintura eu dou mais uma afinada. Ó. Esse bolo aqui é para 50 pessoas, dou mais uma afinada e vou jogar ele para o meio da tábua, para poder centralizar mais. Bom, voltamos aqui. Aí o que acontece? Essa partezinha aqui, eu não sei se você reparou no vídeo, que estava um pouquinho escura, né? Aquela capinha escura da massa do bolo. Aí você vem e remove a capinha toda, porque cliente não gosta realmente de ter aquela casquinha escura. Agora com cuidado, eu venho aqui, ó, e dou o corte para a gente poder usar o recheio, tá? E aí, legal é você caprichar bem nesse recheio, porque como é um bolo que vai receber agora uma outra camada aqui em cima, mas a gente precisa caprichar bem no recheio para ficar uma coisa legal. Agora nós vamos molhar... E aí, legal é você que vai receber agora uma coisa legal. Dando continuidade, essa partezinha aqui, tá vendo? Agora você, essa parte tem que ficar bem alta pra fazer aquele popozão, né? Então, mas essa parte de baixo aqui, eu vou colocar só uma camada bem leve de bolo pra não ficar tão alto quanto essa outra camada aqui, ok? Esse glacêzinho que você tá vendo aqui, ó, se chama pré-mármore. É o glacê, aquele glacê que nós acabamos de bater com gordura hidrogenada, glaçuca e outros ingredientes mais. Você tem um vídeo aí, como fazer glacê mármore. E aí você vai ver aqui no Confeitaria Online, passo a passo, tá? Isso aqui é pré-mármore, pra fazer cola, né? Consertar imperfeições pra poder receber ou a pasta americana ou o próprio glacê mármore. Como esse bumbum é uma escultura, a gente pode fazer de duas formas, pessoal. Só que tem que ver o que vai ficar mais em conta no valor que você vai cobrar o bolo, né? Aqui eu passei no pré-mármore, agora eu vou cobrir fazendo uma escultura no próprio glacê mármore. Bom, agora nós vamos estar trabalhando com o glacê mármore. Como eu havia dito pra vocês, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que ensina a fazer esse glacê, que é feito de açúcar, gordura hidrogenada, leite condensado, enfim, tá? Pode merengue, tem tudo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? É só clicar lá e já vai cair no glacê mármore. Bom, aqui quando você for trabalhar com o glacê mármore, pessoal, faça o teste da bolinha, 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 pra ver se apresentou rachadura. Amassa essa bolinha e ó, passa a palma da mão pra ver se tá com alguma rachadura. E se tiver com rachadura, sabe o que você faz? Leite, coloca um pouquinho de leite gelado ou então mais leite condensado, alguma coisa líquida. Aqui eu tingi com uma gotinha de laranja e coloquei também um pouquinho de corante marrom, tá? Pra dar um tom de pele um pouco morena. Se você quiser bem mais moreno, coloca mais marrom e por aí vai. Bom, então agora eu vou adicionar aos poucos placas de glacê mármore pra poder começar a fazer a nossa escultura, tá? E aí você não se preocupem agora, no momento, em ter um alisamento perfeito. A preocupação agora é cobrir todo o meu bolo com glacê mármore. Se você quiser usar também aquele método de esticar o glacê mármore com um plástico, né? Você pode estar fazendo assim também. Só que eu não vou fazer assim, porque eu quero, na verdade, fazer uma escultura com o bumbum aqui. E isso requer um pouquinho de mármore a mais aqui em cima. Então eu prefiro fazer dessa forma. Mas você pode ficar à vontade aí, se achar que vai ser mais rápido, bacana. Bom, finalizando aqui o vídeo do bolo do bumbum, tá vendo essa parte aqui de cima que ficou bem avantajada? Aqui você coloca um pouquinho mais de glacê mármore e agora vocês perceberam que eu estou sem luva, né? Porque essa parte aqui, ó, na hora de você alisar o glacê mármore, realmente necessita estar sem luva. Porque o mármore, ele vai tirando as imperfeições com a caloria, né? Com o calor da sua mão. E aí você abre ela bem fininha, hein? Tá? Para não gasto de pasta americana. Aí, ó, olha que bumbum lindo, gente. Aqui você tem a perfeição, não tem celulite nenhuma. Mas aí fica a critério, ok? Senão você já podia estar fazendo aquela calcinha em cima do próprio glacê mármore, tá? Agora, gente, a gente vai colocar aquela calcinha que é uma calcinha que eu vou fazer com o símbolo da boa, da Antártica, para ficar legal. Os homens iam amar. Então, só recomendando a vocês, assim, ó, trabalhou com glacê mármore, coloca uma pasta, gente, ó, com 2 milímetros de espessura, ou seja, bem fina, só para fazer essa segunda pele perfeita. Para poder ficar legal, não ter celulite, nem estria, nem nada, que você quer um bumbum perfeito. Lembrando que a pasta também foi tingida com corante em gel. Nada de corante líquido em gel, no tom laranja e um pouquinho de marrom para dar esse tom de pele meio brunzeal. Entendi, agora, então, nós vamos preparar a calcinha para colocar aqui no bumbum. Vou deixar o bumbum para cá. E aqui eu estou usando uma pasta de goma. Pode ser pasta americana também, mas eu gosto muito de trabalhar com pasta de goma ou massa elástica. E aí, ó, eu vou abrindo aqui a massa. Se você não for bom de desenho, eu aconselho você a fazer um molde primeiro, antes de colocar, fazer o corte, na verdade, né? Mas se você se garantir no desenho, não tem problema, não. Esse aqui é uma calcinha da Boa, então é tipo aquele shortzinho, então a gente não vai dar muita entrada na calcinha. Mas aí eu já mostrei como você recortar uma calcinha bem mais fininha, né? Aí você abre assim, vem direto aqui no bumbum, ó, coloca com um jeitinho para não rachar a pasta. E vem, ó, modelando ela para você poder fazer os cortes. Ó, tá? Agora você vem com um estilete ou com uma faquinha, deixa a pasta assim, ó. Eu venho com esse joguinho de esteca aqui e começo a dar o cortezinho para poder ficar legal. Já tiro o excesso aqui, ó, certinho. A gente vai fazer tipo aquele shortinho da Boa. Aqui nessa parte aqui, a gente cava ele mais, mas no demais não, ó. Vamos desenhar o shortinho. Bom, gente, aqui, ó, tá vendo como é que ficou? Eu fiz essa calcinha aqui, na verdade, calçolão, né, estilo shortinho, porque aqui eu vou colocar o símbolo da Boa, da Antártica. Mas se você quiser fazer ela mais calcinha bem fechadinha, aí você pode fazer naquele outro estilo que você viu fazendo aí, tá? Bacana. Agora eu vou dar um design aqui como se fosse uma costura. Eu tenho uma trenazinha muito especial que faz isso, aí você vai ver aí passo a passo. Tá vendo essa trenazinha aqui? Essa trenazinha aqui dá um efeito costura. Você vai pegar ela e vai fazer isso aqui, ó, com cuidado e bem devagar, para você não entortar essa costura, e aí fica bem legal. Quase que eu dei um probleminha aqui, e a gente vai ajeitando. Eu vou fazer a mesma coisa... aqui, embaixo, ó, bem devagar, ó. ...com o corante nesses pontilhadinhos, para parecer, sabe o quê? A linha branca, ou seja, o pontinho da costura, tá? E é interessante você fazer isso com muita calma, para poder ficar legal. E bem de leve, é só para dar a entender que é uma linha, né? Esse branquinho dá um efeito no shortinho ou na calcinha, para poder ficar legal, ó. Bem devagar. É isso aí, galera, dando prosseguimento. Agora nós vamos estampar a logomarca da Boa, ou seja, do Bar da Boa, da Antártica, aqui, nessa calcinha, que, na verdade, é um shortinho, olha. Tá vendo? Ok, eu vou colocar o bumbum para cá. E aqui nós vamos ter, ó, o papel de arroz, já, com o símbolo da boa. Você consegue aí, nas lojas de material de culinária, né? Um papel de arroz. E eu já vou dar uma dica para você. O papel de arroz, galera, na verdade, o papel de arroz, ele não borra à toa. O problema todo é o gel de brilho. Por favor, usem um gel de brilho de boa qualidade. Então, nós vamos fazer, assim, um passo a passo bem bacana para você aplicar papel de arroz e não borrar. Nós colocamos uma remessa aqui, generosa, de gel, na parte traseira do papel. Eu vou vir aqui, ó, com uma espátula e vou espalhar. Aí, agora eu pego, tá, o papel e nós vamos estar colocando, tá, aqui no nosso shortinho, bem bacana, ó. Eu vou colocar aqui no meio. Aí o papel vai dar uma meia amassada. Eu vou colocar três estampas de papel de arroz, ok? Pronto. Agora a gente vai colocar um pouquinho de gel de brilho em cima da logomarca para dar aquele brilho bacana, ó. Deixei cair um pouquinho de gel. Aí já não vai passar com a espátula. Não vai espalhar com a espátula. Eu vou espalhar, na verdade, aqui, ó, com um pincelzinho, porque é algo muito delicado e pequeno, tá? Na hora de você cortar o gel, ou melhor, na hora de você cortar o papel, a mesma coisa, ó. Bem devagar. Ok? E eu vou colocar também, ó, um outro aqui, tá? Bem menorzinho. E uma outra estampa do outro lado. Pois é, galera, aí está, olha, o bumbum da boa, né? Bem bacana aí pra você aqui no Confeitaria Online. Na parte do shortinho, tá vendo aqui esse brilho? Eu passei uma camada bem leve de gel de brilho do papel de arroz, pra parecer que esse shortinho tá molhado, né? Da água da praia. Bem legal. Fica por aqui mais um Confeitaria Online. Espero que vocês tenham curtido aí bastante. Então, gostou do nosso programa? Bacana, né? É isso aí. O Confeitaria Online sempre tem coisa nova. Galerinha, muito obrigado. Não esqueça de comprar o nosso DVD. Sabe, o conteúdo desse DVD é muito bacana. Aqui você aprende a fazer bolo, massa, calda, recheio. Tudo muito explicadinho, passo a passo. E sem contar que você ajuda aqui no nosso canal. Tá bom? Gente, muito obrigado de coração. E eu volto na próxima semana com mais um Confeitaria Online. Um beijo grande. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Um beijo. E eu volto na próxima semana com mais um Confeitaria Online.